Gente, você que precisa de atendimento em alguma agência bancária, é preciso ficar atento, viu? Porque os bancos vão funcionar em horário especial hoje, viu gente? Hoje o atendimento é só pela manhã. A Kelly Martins tem mais informações. Com a chegada do Natal, as agências bancárias vão funcionar em horário especial para atendimento ao público em Três Lagoas. Nesta quinta-feira, o atendimento será a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas. Os bancos ficarão abertos apenas por duas horas na parte da manhã. E não haverá operação financeira no período da tarde, segundo a Federação Brasileira de Bancos. O horário especial também é válido para o atendimento feito pela Caixa Econômica Federal no ginásio poliesportivo da Lagoa Maior. No local, são realizados procedimentos relacionados ao auxílio emergencial e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS emergencial. Os funcionários da Caixa encerram o expediente às 10 horas da manhã no ginásio e também na agência, que fica no centro de Três Lagoas. No feriado de Natal, dia 25 de dezembro, as agências bancárias permanecerão fechadas. O atendimento bancário será retomado ao horário normal a partir de segunda-feira, dia 28 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Esse mesmo horário segue até o dia 30 de dezembro, que será o último dia útil de 2020 para o atendimento ao público. Já no dia 31 de dezembro, que é véspera do ano novo, e no dia 1º de janeiro, feriado, as agências bancárias não vão ter expediente. O retorno ocorre, então, somente em 4 de janeiro. Os carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, com data de vencimento no dia 25 de dezembro, 31 e 1º de janeiro, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados federais, estaduais ou municipais. Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou fazer o pagamento por meio do código de barras nos caixas eletrônicos. A população também poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como aplicativo e internet bank, por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.